Gente, o Instituto do Câncer Brasil promoveu uma videoconferência em Três Lagoas para discutir a importância dos estudos clínicos para desenvolver tratamentos para combater vários tipos de câncer. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. O evento foi realizado de forma remota nas unidades do Instituto do Câncer Brasil, entre elas a de Três Lagoas. De acordo com os organizadores, esse tipo de troca de experiências é muito importante, pois reúne profissionais da área da saúde e pacientes. O enfermeiro e professor do curso de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e colaborador do Instituto Roberto de la Rosa Mendes, reconhece a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a realização do tratamento. Porém, as entidades, como o Instituto, ajudam a desafogar o sistema. Hoje nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é muito importante para o atendimento da população, mas que às vezes também, pelo atendimento, pela demanda, ele acaba ficando um pouquinho sobrecarregado e muitas das vezes, na realização de alguns exames, procedimentos, acabam tendo um pouquinho uma fila de espera, um tempo aí. Quando o participante aceita participar de uma pesquisa clínica e tem os critérios para participar, ele vai receber o tratamento para a doença dele, pela patologia, e muitas das vezes também de medicamentos que estão aí de última geração, que às vezes ele não tem acesso ao SUS. Além de tudo, que todos os exames são previstos no protocolo de tratamento, eles também vão ser realizados de forma ágil e sem custo nenhum ao participante. De acordo com os organizadores, o evento tem o objetivo de alertar a população, também os profissionais da área da saúde, sobre a importância de desenvolver estudos clínicos para melhorar o tratamento dos pacientes do câncer. O Instituto do Câncer, aqui em Três Lagoas, e nós também temos em outras unidades no Hospital Baté, nós temos centro de pesquisa clínica, onde são conduzidos estudos de intervenção, patrocinado pela indústria farmacêutica, para o atendimento do paciente com câncer. Então nós temos desde estudos com tratamento, com medicação, e estudos que a gente também, nós fazemos avaliação genética de mutações das células cancerígenas. A palestra reuniu quatro especialistas da área, além de pacientes que passaram ou passam pelo tratamento em conjunto com as pesquisas. Os profissionais que hoje vão estar falando aqui, nós vamos trazer a coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto do Câncer, a professora Silvana. O Comitê de Ética é responsável por avaliar os projetos e aprovar, mas garantindo a segurança do participante. Também iremos ter um paciente que participou de um estudo clínico, ele vai dar um depoimento dele. Teremos o doutor Eduardo Zucca, que é o diretor de pesquisa clínica do Instituto do Câncer, médico-oncologista, que vão estar falando um pouquinho hoje no evento sobre a pesquisa. Segundo o último levantamento, divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, o Inca, 620.030 pessoas em 2020 faziam tratamento contra vários tipos da doença no país. Nos homens, a maior incidência é na próstata, com 29,2%. Já nas mulheres, os casos mais registrados são na mama, com 29,7%. E aí O que é isso?